Então, a Fran hoje, todo mundo sabe que é a campeã mundial, né? E a gente tá aqui na torcida muito, muito por ela. Ela é um exemplo pra nós, de pessoa, de família, de mãe. Nós sempre estamos junto com ela, né? Fazendo, tipo assim, de tudo pra ajudar ela também, né? Tanto que eu saí de Toledo pra estar aqui, do lado da minha filha hoje, dando o maior apoio pra ela. Que isso é maravilhoso, poder estar perto dela nesse momento tão incrível que ela vai ter de novo, né? É buscar o bicampeonato nos Estados Unidos, né? A gente tá super emocionado e vai estar aqui torcendo muito por você, filha. Nós te amamos de todo o coração. Você sabe disso, que você é a nossa rainha. E com certeza vai continuar sendo pro mundo todo. Um grande beijo, te amamos, filha. Isa fala, Dinda, te amo e traz a medalha pra nós de novo, fala. Te amo, Dinda, traz a coroa. A medalha, fala. Fala, fala a medalha. A medalha. Olha pra ele. Filma aí de novo, ó. Fala lá. Fala assim, Dinda, nós te amamos e traz a medalha de ouro de novo. Você vai ser bicampeã, fala. Dinda, você vai ser campeã. Campeã, então tá bom, né? Então tá certo. Te amamos, fala. Fala galera do canal da Integral, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em Curitiba, na casa da Franciele Matos, nossa Miss Olimpia. Pra mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá a rotina, os treinos, o cardio, a dieta. Faltam 30 dias pro Mister Olimpia, como é que estão as expectativas pro campeonato e mostrar um pouquinho da rotina dela pra vocês. Então vamos lá. Gente, primeiramente, né, aqui nesse lugar, uma calmaria, que deve ser incrível fazer uma preparação aqui, sem muvuca. Ela, com certeza, tá num cantinho bem especial, viu? E vamos lá invadir a casa dela e mostrar pra vocês como é que tá essa rotina. Bom dia. Bom dia, amiga. Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito joia. Bom, bem-vindos. Obrigada. E aí, como é que está de vocês? Olha, já tá com o rosto super feliz. Você viu? Agora a reta final tá... Rolou bastante da última vez que eu te vi, né, que eu vi alguns meses atrás, né? Aham. A reta final tá a todo vapor. Eu tava falando com o Copané em semana passada, ele falou assim, Fran, agora a gente vai apertar. Porque assim, como a gente levou um off bem limpo, mas mesmo assim, chega nas seis últimas semanas, não tem jeito. A gente quer chegar num condicionamento, né, nível limpo, então tem que fazer o trabalho de casa, né? Daqui um dia já viaja também, né? Já. Daqui duas semanas já, já tá viajando. Nossa, tá chegando a hora. Da última vez eu não te levei pra conhecer um espaço aqui meu, que é o meu lugar favorito da casa, assim, sabe? Onde eu passo mais tempo, onde eu faço meus cards, meditação, tudo. Então eu vou te mostrar esse cantinho. Ah, eu quero conhecer. Mas antes eu vou pegar uma energética aqui pra gente. Que sabor você gosta, então? Ah, eu gosto desse daqui. Esse eu gosto de todos, mas esse é o meu favorito. Eu adoro esse aqui, ó. O vermelhinho, ó. Aham. Muito bom. Pra galera que gosta de energético, gente, ele não só serve pra, como antes do treino, mas pra você ter mais foco, trabalhar, ter mais posição, às vezes trabalha muito tempo no computador, pra se concentrar mais. Esse daqui é maravilhoso, né, Integral? Esse sabor aqui, ele... Ai, meu Deus! Olha, sujando a casa da Fran. E aquela coisa, né, refrescante, né? Aquela bebida pronta pra beber, né? Nossa, é muito bom, é. Eu adoro. Tem taurina, ó, taurina, cafeína, vitaminas do complexo B, colina e é zero açúcar, viu, pessoal? Então pode tomar aí sem culpa. Ai, essa coroa, grandona, que é a do Límpia. Não, essa daqui é do... Do... De Campinas. Lembra aquele de Campinas? Ah, lembro! Que foi tipo Copa do Mundo, então... Esse é de Campinas. Nossa, aquele campeonato de Campinas foi incrível mesmo. Foi. Do Límpia foi esse troféu, né, e a medalha. Olha lá, eles não dão corona no Límpia. Ah, eles não dão... Não. Aí eles dão a medalha. Ai, que grandona. Ah, essa medalha é... Esse aqui é do Arno de Ohio. O peso que essa medalha tem, hein? Meu Deus! Eu lembro que assim, depois que eu ganhei o Límpia, eu fiquei uns quatro meses carregando ela pra tu, quanto é lugar? Falei, então, onde eu for, eu vou carregar essa medalha. Porque assim, é como você falou, não é só medalha. É tudo que ela representa. Exato. É tipo assim, você tá com o título máximo do nosso esporte. Então assim, meu, é incrível. A Copa do Mundo, né? É, então eu carregava ela, até eu falei, amor, acho que chega agora. Eu falei, o dia... Já mostrei pra todo mundo? Já levei pra todo mundo? Quem tirou foto, tirou. Quem não tirou, só ano que vem. Ah, mas é muito gostoso. Eu falo, toda vez que eu venho, ensaio a pose, eu bato o olho. A primeira coisa que eu olho é ela, então assim... Te motiva. É, e ontem eu fui dormir, eu tava cansada, 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 cansada. Eu olhei pro meu marido, ele olhou pra mim e falou assim, você tá cansada, né? Eu falei, meu corpo tá cansado. A minha mente não. Então assim, a cada vez que o meu corpo tá mais cansado, a minha mente tá mais forte. Então eu falo, o corpo tá cansado, a minha mente tá mais forte. Então é aquela coisa assim, você vê que o seu corpo, ele precisa. Você precisa extrair o máximo dele. Mas quando você tá extraindo o máximo do teu corpo, a mente fala, meu, é aqui, é a superação. É dia após dia, é você se conhecer, é você olhar, aquilo que antes era difícil se torna fácil, coisas que você fala, meu, eu nunca vou conseguir, você tá conseguindo? Então assim, é uma superação pessoal muito grande, assim. E a mente é que manda em tudo, né? Se você não tiver com o seu mental, com o seu emocional fortalecido, não há corpo que aguente. Então, por isso que quando o corpo cansa, tua mente firma e te ergue novamente. Realmente, né? Esse dia eu fiz uma postagem ali, onde eu falei assim, eu não sei nada sobre como superar as outras pessoas. E realmente eu não sei, eu só sei a maneira de superar a mim mesma. Por quê? Porque eu conheço os meus medos, eu conheço os meus traumas, eu conheço as minhas limitações, então eu sei como me superar. Então é isso que eu trabalho todos os dias, não é só físico, é mentalmente, né? Isso é um esporte muito de mente. As pessoas veem no palco um físico perfeito, mas eles não imaginam que ali só tá, talvez, 20% do que é uma mente de um atleta campeão. Então é você transbordar, eu falo, é transbordar, mostrar o que tem dentro, não é só o que tem fora, né? Sim, com certeza. E aqui você faz tudo, aqui você faz o seu card, você ensaia pose. Aqui eu ensaio pose, aqui eu faço todos os dias meu LPF, aqui faço alongamento. Eu falo que aqui, quando eu entro dessa portinha pra cá, é o meu universo, né? Então, assim, raramente os meus filhos vêm aqui, porque eles sabem, a mãe tá aqui em concentração. Então, assim, aqui é o meu lugar onde eu faço os card, meditação, vejo vídeos de motivação, aqui é o meu lugar mesmo, assim, sabe? E eu falo que o melhor investimento que eu fiz na minha casa foi isso aqui, porque eu sempre quis ter um espacinho meu, né? Acho que quem me conhece, quem me acompanha há 5, 6 anos atrás, onde via a casa que eu morava, a minha bicicleta ficava no meio da minha sala, porque era o único espaço que eu tinha dentro da minha casa pra pôr a minha bicicleta. Então, ela ficava entre o sofá e a televisão. Então, eu falo, e hoje eu tenho um espaço onde eu posso fazer tudo que eu preciso, me concentrar. Então, é muito gratificante, né? A gente ver de onde a gente tava, pra onde a gente morava. Sim, o que você construiu, né? Com o esporte. Com certeza. Ah, que delícia. Tem um cross, um agachamento. E aí, você faz alguns treinos de musculação aqui também, né? Faço, aqui com a barra, eu tenho barra livre e barra guiada. Então, eu até falo pras meninas, se você tiver uma barra, você consegue fazer um treino completo de pernas. Você consegue fazer agachamento, stiff, terra, elevação pélvica, fundo, tudo, né? Então, assim, esse aqui a gente era só uma barra. Ah, ele desce até embaixo, então dá pra fazer elevação pélvica. E assim, ele era só barra livre. Aí, meu marido levou e mandou colocar a barra guiada. Sim. Então, agora ele ficou barra guiada e barra livre. Então, eu consigo usar das duas maneiras. E daí, tem o cross, que eu uso bastante pra fazer costas. Glúteo, né? Glúteo, ombro, peito, tudo. Então, assim, ele é muito completo. Ele tem bastante barras, ó. Ele tem essa parte aqui. E a gente também tem as barras, então, ele é bem completinho. Não tem muita coisa, mas, assim, o que tem é bem... Tem os halteres também. Tem os halteres. Bom, eu acho que as meninas, os meninos, né? Todo mundo que nos acompanha, quer saber como é que tá a rotina da Fran faltando esses 30 dias. Você comentou que o Panain apertou sua dieta, né? Então, como é que estão os carnes, os treinos? Nos tem alguma coisa que ele falou, ó, vamos fazer isso de agora em diante, que já tá chegando na reta final? Tem alguma coisa que ele te proibiu de fazer nessa reta final? Conta um pouquinho pra gente. Então, essa preparação, acho que foi a preparação mais diferente de todas que eu já fiz, assim. Principalmente pelo tempo que eu tive pra me preparar, porque geralmente era cada três meses ou cada quatro meses tinha um campeonato. E agora, quase um ano sem competir, né? Então, eu falei assim, esses dias o Panain mandou pra mim um protocolo. Eu falei, coach, deixa mais especificado, porque foi muito tempo que eu não faço finalizar. Aí eu falei, tá bom, ele mandou uma explicadinha ali, porque a gente fica, a gente quer. Eu sou a pessoa que eu quero entregar o meu 100%. Então, assim, gosto de tudo bem explicadinho, né? Então, contra os treinos, eu continuo treinando igual, né? Tô treinando membros superiores, membros inferiores, pesado, igual. Então, assim, o que a gente, às vezes, diminui é um pouco o volume de treino, mas a gente tenta manter a mesma carga pra não perder. A gente sempre fala o tônus muscular. Porque o atleta, conforme ele vai finalizando, ele vai perdendo esse tônus. E parece que fica meio depletado, né? Isso, é. Parece que o músculo fica murcho, né? Então, assim, pra gente não perder todo esse tônus muscular, a gente mantém a mesma quantidade de peso, mantendo, talvez, um volume menor de treino, né? Tipo, ah, um treino de um que durava uma hora e meia, a gente passa uma hora e dez, uma hora no máximo, né? E os cardio, antes eu tava fazendo um cardio por dia. Não tinha horário fixo, assim, às vezes eu fazia de manhã, às vezes eu fazia tarde. Agora eu tô fazendo um cardio em jejum. Quanto tempo? Trinta minutos. Trinta minutos de jejum, né? É, então eu tô fazendo um cardio em jejum, trinta minutos, tô treinando pela tarde e à noite eu faço mais um cardio. Ou seja, eu tenho três picos de queima de gasto calórico. Continua o seu metabolismo treino de exaldia, né? Exatamente. E aí o cardio da noite também é meia hora? Meia hora também. Só que eu falo, esse cardio de meia hora eu sempre duro uma hora e meia. Por quê? Porque eu faço uns quarenta minutos de pose, ainda faço, sabe? Então, assim, faço arpef, às vezes faço abdominal, então é aquela coisa. Você faz o seu treino de pose e a noite? Ou não? Eu faço um pouco de manhã e um pouco à noite. Tô fazendo em torno de uma hora por dia, uma hora e um pouquinho por dia. Então você faz duas vezes ao dia? Faço. Porque de manhã, assim, o físico tá... De manhã é maravilhoso, né? A gente acorda, né? Então você já olha e fala, ah, nossa, né? Ontem mesmo eu tava ensaiando a pose, falei, meu Deus do céu, eu vou levar o meu melhor pacote, assim. E eu já tô feliz só por causa disso, de eu ver que eu já superei o físico do ano passado. Que já era um físico incrível, né? Já tava incrível, já foi superado, já foi pra trás. Sim, e as poses, a gente tá encaixando muito melhor, desfile. Então eu falo, a gente vai levar um pacote muito mais completo. Acho que isso já é o que me motiva mais ainda nessa reta final, é ver toda a nossa evolução, né? E a repetição, né, Fran, leva a excelência. Tipo, você teve esse um ano que você tá fazendo esse trabalho de treino, de dieta, de ensaio, voltado pro Olimpia. Sim. Foi um ano praticando cada tempo nessa fase, mas é a repetição que dá pra perfeição, né? Com certeza. Eu falo, não tem como eu vim ensaiar cinco horas de pose aqui e tá perfeito. Não, é todo dia, uma hora, todo dia ali. Por quê? Porque é realmente, é a gente gravar no nosso subconsciente, gravar no nosso corpo pra chegar lá na hora e sair tudo no automático, né? Porque na hora você, não tem como você não tremer, porque assim, é o palco do Olimpia, né? Toda aquela emoção, então assim... Toda aquela varia. É, então assim, a gente precisa tá com tudo bem ensaiado pra chegar lá e dar o melhor, né? Então, os cardio, eu tô fazendo dois por dia, treino de pose, a dieta agora tá bem mais apertada. Tá zerando o cargo? Não, eu ainda não zero cargo, mas assim, eu tenho mais cargo antes do treino e pós-treino. Aí, o resto do dia, daí a gente vai diminuindo até a última refeição, é só proteína e salada. Você tem noção das quantidades, da caloria, assim, que tá consumindo por dia? De calorias, eu não cheguei a ver, mas assim, por exemplo, eu tenho três refeições com carbo. A minha refeição com mais carbo é pós-treino, que é 150 gramas de proteína e 120 gramas de carbo. Antes é 100 gramas de carbo e 120 de proteína. E de manhã são 120 também de carbo e 150 de proteína, só. Aí o resto, a gente... Aliás, as outras não tem carbo. Não, mas assim, tá bem tranquilo. Assim, eu acho que essa fase, até tava conversando com o Kaique, né, na semana passada, a gente chega nessa fase, se tá muito fácil, a gente estranha. Sim. A gente fala assim, ué, mas tem alguma coisa errada. Precisa apertar, porque a gente precisa sentir que o corpo tá, entre aspas, sofrendo, digamos assim, né? Essa é uma fase onde é necessário passar por isso, né? Então, quando a gente vê que tá muito fácil, não, tem algo estranho, né? E a musculação você tá fazendo todos os dias, tem descanso? Todos os dias. Todos os dias. Só no domingo que não, né? Eu tô treinando de segunda a sábado, tô treinando três vezes por semana superior e três vezes inferiores. Tá bem divididinho, assim. Um dia superior, um dia inferior. Um dia superior, um dia inferior. E aí você tá fazendo, faz personal com o Kaique todos os dias ou só dia de inferior? Não, é, o Kaique é só dia de inferior. Os treinos de superior eu faço em casa, porque eu gosto bastante de treinar em casa, porque eu treino bem concentrada, gosto de fazer com cadência. Então, assim, eu gosto de treinar em casa, né? É o meu momento, assim. Eu falo que quando eu treino na academia superior, não é igual eu treinar em casa. Porque em casa eu coloco espelho, eu fico visualizando meu músculo, trabalhando. Sim, tá sozinha também, né? O pico, isso. Então, assim, é um momento onde eu gosto de treinar. Agora, inferior é aquela coisa. A Ana me tira aqueles três, quatro a mais, né? Sim. Então, precisa, né? Teve vários dias de eu ir lá treinar com a Ana e falar, Ai, Ana, hoje eu não tô muito legal. Só que daí a gente vai conduzindo, vai conduzindo, sabe? O treino rende, você fala, uau! Dei meu máximo. Então, assim, você ter alguém que tire de você não só apenas físico, mas o mental, né? Eu acho que nessa fase, pra nós, atletas, é mais importante que o físico. O físico tá aí, né? Não vai melhorar muita coisa em 30 dias. Mas o mental faz toda a diferença, com certeza. E como que tem sido a rotina da preparação, agora que tá um pouquinho mais apertada, tem mais um cardio, com relação à sua família, né? Que o pessoal sabe, mas não vale reforçar que você é mãe, tem dois filhos e você tem essa conexão muito forte, né? Essa importância com a sua família. E aí, tá conseguindo lidar, tá um pouquinho mais difícil. Então, é nessa fase, assim... Porque a Giovana vai com você, né? Vai! Nessa fase, eu acho que eu fico um pouco mais... Não vou dizer ausente, mas assim, é tantas coisas, digamos assim, ai, cardio, treino, isso, que eles... É mais tempo voltado pra você. Exato, é. Que nem ontem, eles saíram, a minha mãe tá morando agora pertinho de casa, e ela fez... Negra maluca e tal. Todo mundo foi lá tomar café, eu falei, não, eu vou ficar aqui fazendo cardio. Eu vou lá, né? Tipo, não tem... Eu falei, não, eu vou ficar... Então, assim, eles conseguem entender esse momento também, eles não ficam, ah, você não vai? Não, não tem nada disso, né? Eles entendem o momento, eles sabem que é necessário abrir mão de passeio, de coisas nesse momento, em prol, né? Da preparação, então eles são bem conscientes. Que é uma fase, né? É. Que depois você vai conseguir. Não, e hoje, assim, os meus filhos já estão grandes também, né? O Gabriel tem 10 anos, a Giovana fez 14. Então, assim, eles entendem o momento. Eu acho que quando eles eram menorzinhos, eu me cobrava muito. Eu me sentia culpada, assim, ah, eu vou deixar de passear pra... Então, assim, eu me sentia culpada. Acho que hoje em dia não, hoje em dia eles entendem. Eu não me sinto mais com essa culpa, porque eu sei que eu sou uma atleta profissional. Hoje em dia eu vivo do esporte, então eu preciso dar o meu mil por cento. E eu acho que é... Esse é o momento que a família faz a diferença, porque o apoio deles pra mim é fundamental. A minha filha vai viajar comigo e ela tá, assim, toda expectativa, né? Então, assim, tô muito feliz porque a Giovana, ela é super aplicada nos estudos. Então, ela já passou de ano. Eu falei, mãe, então agora... Ontra ela tava falando, vivendo as notas dela. Eu já passei de ano. Agora eu posso ir aqui no Serapé, claro, né? Então, assim, vai ser um momento onde eu acho que vai ser muito importante também. Ela tá junto ali. Ela tá ali do seu lado. Exato. Então, assim, eu acho que vai ser muito gostoso. A gente vai dia 1º viajar e o Gabriel e o William vão no dia 7. Então, a gente se encontra lá em Las Vegas, né? E eu até falei pro meu marido, acho que é a primeira vez que eu vou viajar sem ele. Que aí, amor, você... Eu falei assim, eu acho que... Meu Deus, eu fiquei... Ele falou, não, mas a Giovana vai te ajudar. Eu falei, mas não é questão de ajudar. Sabe quando você tá acostumado, né? Eu falei, mas amor... Porque assim, ó, quando eu chego de viagem, o que eu fazia? Eu ia pro hotel descansar. O William ia no mercado. Ele já ia, né? Fazer tudo corre pra mim. Eu falava, amor, você tá descansada? E depois eu vou fazer o cardio. E agora eu tô pensando, meu, vou chegar no teu? Já vou correr pro mercado? Já vou... Então, a gente se sente, assim, um pouco fora da... Digamos, do que a gente tá acostumado. Mas eu falo que o William, ele é... Meu... É o meu braço direito, o braço esquerdo, assim. Porque faz toda a diferença, né? Eu acho que o atleta, quando ele tem o apoio da família, ou principalmente do parceiro, da parceira, ele é um atleta de sucesso, né? Independente de colocação. Porque ali, você sabe que emocionalmente você tá abraçado, fisicamente também. Então, é muito importante. Eu acho que quando o atleta tem o sonho de competir e ele não tem esse apoio familiar, é muito frustrante. Sim. Porque é uma briga interna e externa, né? Você já tem que brigar com você todos os dias, ainda você fica... Ai, mas por que você tá fazendo isso? Ai, tem que ficar, sabe? Então, quando você tem o apoio da família, por mais que, às vezes, eles achem que é besteira, né? Porque tem muitas pessoas que começam no esporte e as pessoas acham que é por vaidade, acham que é por... Não entendem, né? Porque, assim, é muito além de físico, é muito além de você mostrar o teu corpo, né? Então, eu acho que quando a pessoa entende, abraça a causa, meu, é muito mais gostoso trilhar esse caminho, né? E tá chegando perto do horário de almoço, né? Você comentou que a sua família vem almoçar com você, mesmo você morando mais distante, seu marido sai do trabalho, vem com os seus filhos pra tá aqui junto nesse momento, né? E você, mesmo estando em preparação, tendo os seus alimentos, a sua dieta pra fazer, mesmo assim, vocês prezam por esse horário de almoço, da família reunida, almoçar todo mundo junto? Com certeza. O William, assim, como ele trabalha no centro, ele passa, pega as crianças e vem almoçar em casa, né? E ele, assim, raríssimo o dia que ele não vem almoçar em casa, porque a gente, assim... Desde que a gente casou, a gente sempre prezou muito por esse momento de almoçar juntos, né? É um momento, assim, onde a gente tem aqueles 20 minutinhos de conversa, né? Aquela troca, né? Então, assim, é um momento onde a gente tá... De união, né? Exato, né? Que pra família é muito importante, né? Eu, na minha casa, não tinha isso. Então, assim, eu sempre quis ter a família reunida. Então, assim, pra mim isso é muito importante. Pro meu marido também, né? E eu falo que o mesmo almoço que eles comem é o que eu como. Às vezes as pessoas falam, ai, Fran, mas você tem que fazer comida diferente? Não. É a mesma comida, né? O que muda ali é as quantidades e tal, mas é o mesmo arroz, é a mesma carne moída, é o mesmo frango. Então, não tem diferença. Às vezes as pessoas falam, se você para, não, eu como a mesma comida. E eu acho que eles veem, até pras crianças, eu acho que isso é importante. Às vezes, falar, atleta só come isso e isso. Não, meus filhos veem o que eu como, então, eles veem que é a mesma coisa que eles comem. Então, eu acho que mostrar pra eles que é fácil, que não é difícil, digamos assim. Porque muita gente pensa, ai, seguir uma dieta é muito difícil, né? Mas é muito difícil se você fizer uma dieta, por exemplo, muito restrita, muito pobre, né? Então, quando eles veem a mãe comendo o mesmo arroz, a mesma carne que eles, eles falam, meu, eu tô comendo uma coisa que minha mãe, que é atleta, né? Então, pra mim, é muito gostoso também esse momento, mas também eles verem que a mesma comida que a mãe come, é a comida que eles comem também, né? Então, bora lá. E eles não sabem que a gente tá aqui. Não. Vamos pegar de surpresa. Não, 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 não. Cadê o mano? Ele tá lá no carro. Invadimos essa casa, prazer, viu? Oi pro pessoal da internet. Tô com a bocetinha vermelha. Vai se acostumando, hein? Vai aparecer muitos vídeos aí pra lá, hein? Vai aparecer, é verdade. Ainda mais nessa viagem, hein? Oi. Oi. Tudo bom. E aí, tudo certo? Tudo bem, meu beijão? Peraí, tô te abrindo. Não. Tudo bem? Ó o braguinha. E aí? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Você é brava? Quem que é mais brava? Imagina, imagina. Seu pai é sua mãe. Quem que é mais brava? Não tem nem como. Nem tem como. É a mais forte da casa. Pronto. É a pessoa mais forte da casa. É a mais brava. É a mais brava. Você vira um Leonardo, esse gigantesque é muito poderoso e você é muito bom para a TVP e como eu sou leve ao máximo, eu consigo matar todo mundo e não sei o que é. E aí, dona Rosa, você não foi para a escola? Não acredito. Você não foi? Dá uma beijoca, dá uma beijoca. Ela falou que gosta mais do Dindo. O que você falou? Você gosta mais do Dindo? Que história é essa? Tá me enganando. Tá me enganando? Ai, te amo. Fala bem para o pessoal da tela. Oi. Fala oi, Paline. Você que é a famosa. Tudo bem? Que cabelo lindo, hein? Essa é a minha mãe. Prazer. É que todo mundo fala, né? Nossa, é bonzinha. Oi, bonzinha. Ó, gente, para quem não conhece a minha mãe ainda, ó. Olha só. Rose. Ai, meu Deus do céu. Nem sabia que estava aí filmando. Não sabia, né? Peguei todo mundo de surpresa. Ela falou que eu sou a rainha. Não sei, agora ela que é rainha, eu acho que é ela que tem que ser a rainha. Eu não sou mais rainha, ela que é a verdadeira rainha. Te amo, filho. Te amo, mãe. Ai, eu vejo a Fran super forte, super focada. Né, Fran? Esse ano é nosso de novo. Com certeza. Ela está pronta. Está maravilhosa. Como você que teve, né? Mas agora está melhor ainda. É, aqui não tem. Aqui não tem para ninguém, não. Aqui é nosso, ó. E você, você vai torcer para a Dinda? Conta aí para quem você vai torcer. Para a tia. Espera aqui, meu amor. Hein? Conta, para quem você vai torcer? Para a tia. Quem é a tua atleta favorita? Você. Ah, é? Não é? Coisa linda. Coisa preta. Tia, por que você está envergonhada? Esse aqui é um furacão. Cadê o meu furacão? Hum? Tadinha. Tem vergonha. Bom, gente, vocês puderem acompanhar aí um pouco como que está a rotina da Fran. Acompanhar também a família dela, né? Esses valores que você tem com a família são muito importantes. Faz, eu acho, a diferença. Principalmente nesse mundo que a gente vive hoje em que os valores estão meio invertidos. Então, é uma das coisas assim que eu e eu acredito que a galera que está acompanhando também admira. Parabéns pela família, pela preparação. E daqui um mês vai chegar a hora do grande dia. Exatamente. Tenho certeza que vai estar brilhando. Vocês vão acompanhar tudo também, porque o Braguinhas vai indo lá com a gente para os Estados Unidos. Vai gravar todo esse momento aí de finalização nossa também. Você também, né, Aline? Vou, vou estar lá também. Então, assim... Prepara que a garganta... Já estou afiando a gargantinha. Tem muita atleta da integral lá e do Brasil também, né? Para representar. Mas é... É como eu gosto de falar para as pessoas, é... Todo atleta, ele é um ser humano comum, né? Então, assim, tem seus medos, suas limitações, tem sua família, tem... Então, assim, aqui vocês puderam ver que eu sou gente como a gente, né? Eu acho que é isso. E o mais importante é esse apoio, né? Tanto da família, quanto de vocês estarem aqui, vindo de São Paulo para cá para gravar com a gente, para poder estar aqui mostrando para vocês um pouquinho da nossa rotina também. Então, é muito gratificante ter vocês aqui, Aline. Obrigada. Obrigada para o pessoal aí que está acompanhando também toda a preparação. Vão mandando boas energias, torcendo por nós aí. Deixa nos comentários aí as mensagens positivas para a Fran. E também o que vocês querem ver também aí nessas últimas semanas aí de preparação. Às vezes tem alguma coisa que vocês ficam curiosos aí, querem saber da gente. Então, manda para a gente essas dúvidas aí também, que eu tenho certeza que vai ser um prazer para a gente também esclarecer tudo isso para vocês. Sim, e não se esquece de se inscrever no canal, se você não é inscrito. Deixar o seu like. Manda esse vídeo para as amigas, para as amigas verem que a Miss Olímpia, a maior e melhor atleta do mundo também é uma pessoa comum, como que você disse, né? É gente como a gente e um pouquinho mostrando aí a rotina para vocês. Então, não se esquece. Deixa seu like e manda mensagem positiva para você. Beijo e até o próximo vídeo.